Bom, eu sou o Felipe. Eu estudo sistemas de informação na USP. Eu sou desenvolvedor na Raccoon, que é uma empresa de marketing digital lá de São Carlos. Então, uma das tarefas do meu time é construir ferramentas que ajudam na operação de marketing e conseguem aumentar a capacidade operacional, automatizar coisas. E Flask e Docker são essenciais para o que a gente faz lá dentro. Bom, estou um pouco nervoso. Então, o conteúdo dessa palestra. Primeiro eu vou falar o que é Docker e por que é interessante vocês usarem. Depois eu vou falar um pouco como estruturar a sua aplicação e depois como fazer build, deploy dela e como você vai construir um artefato para realmente você colocar isso em produção de um jeito confiável. E também, para não ficar muito abstrato e ficar só na teoria e falar que eu só falei um monte de coisa, eu fiz um projetinho também. Está no GitLab, depois eu mostro para vocês o link. Basicamente, ele... Deixa eu mostrar ele aqui. É só como se fosse um proxy para o XKCD. Eu cadastrei algumas tirinhas e simplesmente ele conecta com o banco no Mongo e exemplifica várias coisas que eu vou falar aqui. Depois a gente mostra mais. Assim vai. Primeiro, a gente tem que falar o que é Docker. O Docker é uma plataforma de virtualização de ambientes. Você pensa em virtualização, normalmente você pensa em uma VM. Uma máquina virtual, ela não é igual ao Docker e o Docker não é uma máquina virtual. No caso da máquina virtual, você vai ter o seu hardware, você vai ter um hypervisor que vai controlar esse hardware e vai fazer toda a parte de virtualização. Então, em cima disso, você vai ter a sua máquina virtual com o sistema operacional instalado nela e você vai instalar todas as suas dependências. Até que você tenha a sua aplicação pronta para rodar. E é muito comum ter máquinas virtuais, por exemplo, em cloud. Os caras têm uma máquina enorme e tem várias máquinas virtuais. Mas quando é para de fato rodar a sua aplicação, principalmente quando você tem muitas aplicações e você quer otimizar o quanto você usa dos recursos da sua máquina, usar uma máquina virtual para isolar as suas aplicações não é uma coisa adequada. O Docker, por outro lado, ele se aproveita do seu sistema operacional da sua máquina. Então, ele usa os recursos do kernel como C-groups para controlar os recursos CPU, memória, disco, rede e namespaces, que ele isola os processos e garante que eles estão isolados e eles podem se comunicar só entre eles. E, de uma certa forma, você virtualiza vários ambientes em cima dele. Então, você não precisa se preocupar mais em qual sistema operacional a sua máquina está rodando. Você precisa configurar o ambiente que você precisa para a sua aplicação. Em cima dele, você vai instalar as suas bibliotecas, instalar todas as suas dependências para conseguir rodar a sua aplicação. E, ele tem uma arquitetura mais ou menos simples. Você vai ter o seu Docker Host, que é basicamente a sua máquina ou a máquina que está rodando no servidor na cloud, no Google Cloud, AWS, onde vocês quiserem. Ou pode ser uma Raspberry Pi, também tem suporte para a ARM. E, a ideia é que você tenha o Docker Daemon, que é um processo que vai ficar rodando dentro desse host. E, a partir dele, ele vai conseguir controlar todos os recursos em cima do Docker, como os containers, as imagens, os volumes e várias outras coisas que o Docker usa por baixo. O Docker Daemon, ele controla vários outros pedaços do Docker, que são vários processos, tanto para rodar containers, quanto a API dele. E, você vai ter o client, no caso, ele pode ser o seu client do terminal mesmo, para você rodar os comandos do Docker, ou pode ser um client específico para a sua linguagem de programação. Então, pode ser um Python, pode ser Go. E, através dele, você vai interagir com os recursos do Docker. E, você pode fazer várias coisas em cima disso. Tem muitas aplicações que estendem o comportamento do Docker, conversando com ele pelo Docker Daemon. E, você também tem o Registry. O Registry é um lugar onde você, depois que construir suas imagens do Docker, você consegue colocá-las dentro desse Registry e garantir que ela vai estar armazenada da mesma forma que você criou. Então, no caso de um cluster, você consegue configurar o seu cluster para pegar as imagens de um registro. E, assim, você consegue garantir que o código que você fez, junto com as dependências dele, tudo que você precisa, estão no mesmo lugar. E vão estar acessíveis para o seu host, depois de colocar a sua aplicação no ar. Bom, você pode pensar um container como se fosse uma instância de uma imagem. Você, primeiro, vai criar um Dockerfile. Eu vou mostrar mais para frente como que é. Mas, ele é um conjunto de diretivas que você vai falar, muito parecido com o Bash Script. Tudo o que você precisa no seu ambiente. E, a partir disso, ele vai criar camadas a partir dessas diretivas. Elas são cacheáveis e cada uma delas é imutável. E, se você consegue, por exemplo, diminuir o overhead de rede quando você está enviando coisas. Porque, caso você já tenha enviado essa camada, por exemplo, para o Registry, você não precisa enviar de novo. E, quando você está fazendo o build, talvez você muda uma camada um pouco mais para cima. Você não precisa, necessariamente, construir tudo de novo. Então, isso é uma das coisas que traz grande eficiência para o Docker. Que é reaproveitar o trabalho que você já fez e tentar ser o mais eficiente possível. E, no caso do container, ele vai ser, quando ele é montado, ele vai ganhar o ID próprio dele. E ele vai ter uma nova camada, que é uma camada que não é persistente. Essa camada é onde sua aplicação vai rodar, onde ela pode escrever dados. Mas, a questão é, a hora que o seu container sair do ar, tudo que tinha nessa camada também vai ser perdido. Então, é importante que, se você precisa persistir seus dados, você vai ter que persistir isso num volume persistente, ou num object store, e coisas do tipo. A ideia é que, principalmente, os containers sejam stageless. Então, a ideia é que você consiga pegar o seu container, tirar de uma máquina, jogar para outra, e os dados da sua aplicação estejam desacoplados do seu workload. Bom, e qual que é a vantagem disso? Fazendo um paralelo de como a gente usa aqui no Python, com o Virtualenv. Provavelmente, todo mundo já teve problema que você tinha várias aplicações, cada uma precisava de uma versão diferente do Python, e, às vezes, precisava de versões diferentes de bibliotecas. E fica cada vez mais difícil gerenciar o que você precisa fazer. Às vezes, no seu PC, você desenvolveu com versões específicas, mas, quando você colocou em produção, eram outras versões, a API era diferente, sua aplicação não funcionava. Aí, entra de novo naquela de, ah, funciona no meu computador. Mas, uma das coisas que o Virtualenv faz é você tentar controlar qual vai ser as versões das dependências da sua aplicação e conseguir controlar que, quando você desenvolver e quando você estiver em produção, elas vão ser as mesmas versões. O Docker leva esse ponto um pouquinho mais para frente. Quantas vezes você já teve que, talvez, fazer build em outro sistema e você não conseguiu, por causa de alguma biblioteca que faltava, alguma dependência dentro do seu sistema que faltava? Ou, talvez, o seu ambiente de produção não era tão adequado com o tipo de aplicação que você estava desenvolvendo? Então, o Docker, você começa a abstrair isso. Você instala suas dependências do jeito que você precisa e a sua aplicação, você consegue ter certeza que, independente de qualquer lugar, qualquer máquina que consegue rodar um Docker, ela consegue rodar a sua aplicação. Um exemplo disso, lá na Raccoon, a gente estava usando o Docker Swarm. Então, é um orquestrador de containers. E a gente resolveu, depois de um bom tempo que a gente pegou a experiência no Docker Swarm, migrar para o Kubernetes. E foi uma coisa muito simples de fazer. A gente não precisou mexer no código para fazer uma migração de infraestrutura. Porque os dois orquestradores rodam containers e eles têm suporte ao Docker. Então, mesmo que a gente fosse usar qualquer outro orquestrador, isso independe do nosso código. você está criando isolamento para a sua aplicação. Agora eu vou falar um pouquinho como estruturar a sua aplicação para conseguir tirar vantagem do Docker. Quantas pessoas aqui conhecem a 12 Factor App? Beleza. Então, o Factor App é um conjunto de metodologias para você desenvolver aplicações web de uma forma robusta e confiável. Então, ele cita esses 12 tópicos que, se você seguir eles, você consegue ter uma direção muito maior do que a sua aplicação precisa fazer e como ela vai ser confiável. Eu acho que, se eu não me engano, foi feito pelos caras do Heroku e mais algumas pessoas, baseado em muita experiência que eles tiveram de aplicações rodando e quais eram os problemas que as pessoas tinham normalmente por causa disso, diversões e várias outras coisas. Hoje a gente vai focar mais nessa palestra, nessas três que estão em destaque. Independências, serviços de apoio e logs. As outras, no projetinho que eu fiz lá, depois vocês vão ver, algumas delas também se aplicam. E eu recomendo muito depois usar o 12 Factor para ver mais a fundo como é a proposta dele. A primeira, falando de isolamento de dependências, então, é comum no caso do Python, a gente tem o Virtual Envy, a gente cria um requirements com todas as versões que a gente está usando para rodar a nossa aplicação. Então, você lista os seus pacotes e é uma boa prática até você separar as suas dependências que você precisa para rodar a sua aplicação das dependências que você precisa para rodar o seu ambiente de teste, desenvolvimento. Tem várias ferramentas que você precisa instalar que vai te ajudar a desenvolver, mas não necessariamente elas precisam ir para a produção. E quando você coloca essas dependências, você está criando uma superfície de ataque maior e está aumentando o tamanho das suas imagens também, que é uma coisa ruim, já que você está pensando que você está colocando elas na rede, que você precisa guardá-las em algum lugar, você vai gastar mais dinheiro porque você colocou mais coisas do que você precisava, além de correr o risco de vulnerabilidade. Logs. Uma boa prática no Docker é você logar tudo para STDout. Qual é a vantagem disso? Com isso, você consegue agregar seus logs de uma forma muito mais controlada, por padrão, porque o STDout é uma stream. Então, você pode usar, por exemplo, FluentD, FluentBit e outros agregadores de logs. É também considerado uma boa prática você usar um servidor de logs separado do seu servidor de aplicações. Então, caso o seu servidor seja comprometido, você ainda assim consegue auditar seu software, sua aplicação, entender o que aconteceu de uma forma muito mais segura. Então, o que está acontecendo aqui? É uma função que cria um logger, simplesmente cria uma instância dela, dê um nome para ela, você pode dar um level. Interessante de usar level em log é que você consegue filtrar melhor por eles. E quando você precisa ir para a produção, por exemplo, você pode colocar os logs só do tipo de erro ou warning e não se preocupar, principalmente que às vezes logar tudo que está acontecendo no seu sistema pode degradar performance. Então, você tem que fazer um balanço de quanto você vai logar e quanto você vai omitir. Então, você cria um handler que loga para o stdout. Depois, eu só coloquei um formato, então eu vou colocar o horário que aconteceu, o level e a mensagem do log. simplesmente colocando o log para usar essa formatação que eu coloquei e retorna ele. Outra coisa que você não pode contar é que o seu banco de dados vai estar realmente funcionando. No caso de aplicações distribuídas, você nunca pode garantir que a sua rede é confiável, que todos os serviços vão estar, no momento que você precisa deles, eles vão estar rodando, ou que eles vão estar no lugar que você precisa. E é interessante que a sua aplicação saiba disso e que ela trate isso de uma forma inteligente. O que aconteceria se simplesmente você tentasse conectar no banco e o banco não está lá? Sua aplicação explode? Você não mostra um erro que está acontecendo? Então, aqui nessa função, basicamente, você passa uma função de conexão, então, por exemplo, se fosse com o MongoDB, usando o Mongo Engine, você passa o connect, você passa a configuração que você precisa, então, criando um logger, isso aqui é só um exponential backoff. Então, a ideia é simplesmente isso, tenta conectar no banco, você não conseguiu? Espera um pouco. Tenta de novo. Não conseguiu? Espera mais. E vai esperando até que você atingir o limite e aí você pode tomar alguma medida. Aqui, nesse caso, eu simplesmente estou fechando a aplicação quando ela atinge o limite de tentativas. Isso seria ruim em um ambiente de produção. Provavelmente, você ia gostar de fazer uma página de erro e configurar a sua aplicação para mostrar para o seu usuário que tem um problema, mas simplesmente não explodiu na cara dele e mostra muito mais comprometimento que você tem para o seu usuário. Bom, vamos para a parte de build e deploy. Como eu tinha falado antes, o Dockerfile é como se fosse um scripting bash que você vai ter várias diretivas falando para o Docker como você quer que o seu ambiente seja configurado. Então, você consegue falar quais dependências vão ser instaladas, qual vai ser a configuração do seu sistema e, a partir de até imagens base, você conseguir estender o comportamento delas. Então, o que está acontecendo aqui é um pedaço de um Dockerfile. Então, como vocês podem ver, cada uma dessas diretivas que começam com o maiúsculo, elas criam uma camada dentro do... Elas criam uma camada que vão compor a sua imagem. Então, a primeira ali está compondo uma camada e assim por diante. No primeiro, esse from, eu estou simplesmente importando uma imagem. Esse alpine é um Linux muito pequeno. Eu acho que ele chega a ter uns 5 MB, sim. E ele é muito comum com a comunidade do Docker, por ele ser pequeno. E você consegue fazer suas imagens ficarem muito menos expostas para as coisas que podem acontecer. Se vocês forem pegar uma imagem do Ubuntu, tem mais ou menos uns 200 MB. É muito maior do que o do alpine. Depois, o copy. Você consegue copiar arquivos de dentro do seu host para dentro da sua imagem. Então, ele cria um contexto a partir do diretório que você está dando o build. E a partir disso, ele vai garantir que os arquivos que você mandou estar lá dentro, vão estar lá dentro quando você construir a imagem. E o outro é o run. O run vai ser como se fosse rodar um best script lá dentro dele. Você vai colocar vários comandos que eles precisam ser rodados lá dentro, que pode ser de configuração para instalar coisas. É também considerado uma boa prática você encadear comandos, porque quanto mais diretivas você tem, mais camadas você vai ter e maior vai ser a sua imagem. Então, para garantir que a sua imagem fique menor, você também encadeia muitos comandos que conseguem ser encadeados. Aqui, no caso, a gente só está instalando as coisas que precisam para compilar as dependências da aplicação. E depois elas podem até ser apagadas, porque depois que você já compilou e instalou tudo, você já tem as suas versões. Dependendo do caso também da aplicação. Como eu falei, o Docker tem um client, então você pode rodar ele no seu terminal, por exemplo. Aqui, nesse caso, eu estou rodando o Docker build, então ele sabe que isso você vai ter que dar um build em uma imagem. Esse traço T você está dando um nome para ela. Então, dependendo do registro, por exemplo, o Docker Hub, que é onde você pode guardar imagens, imagens públicas você até não paga para guardar. Então, no caso, tem o meu username ali e esse barra depois é o nome que eu quero dar para a minha imagem. Aqui, no caso, eu só coloquei uma variável de ambiente para eu poder ter mais controle sobre a versão, então toda imagem também é interessante que você coloque uma versão. Se você não colocar essa tag de versão, ela vai dar a tag latest e toda vez que você der build em cima dessa imagem, ela vai chamar de latest. Isso é muito ruim para a produção, porque você não tem certeza do que está rodando lá. Então, é sempre uma boa prática você colocar uma versão que faz sentido. Lá na Raccoon, a gente costuma fazer essa versão da imagem, bater com a versão de release que a gente fez no GitLab. E assim a gente tem certeza que esse pedaço de código corresponde a essa imagem e a gente tem muito mais controle do que está acontecendo. Esse traço F, simplesmente você está falando qual vai ser o arquivo de Dockerfile, que era esse arquivo que a gente estava mais ou menos fazendo aqui. E esse ponto no final é simplesmente você estar falando para o Docker, qual que é o contexto que ele vai começar a fazer isso. Então, ele sabe que deploy barra Dockerfile está em relação ao contexto dessa pasta que eu chamei, porque eu coloquei o ponto. Caso eu estivesse chamando o Dockerfile ou qualquer pistache do contexto em outro lugar, eu podia colocar o caminho no lugar desse ponto. Então, depois de rodar esse comando, que demora um tempinho, ele vai subir a sua... Ele vai entrar no estado de build, vai instalar todas as dependências e fazer todas as coisas que você mandou ele fazer. E quando ele terminar, você vai ter uma imagem. Se você rodar um Docker image, vai ter uma coisa desse tipo, vai ter a sua imagem com o nome que você criou, vai ter a tag que você deu para ele, então a versão. Toda imagem vai ter o ID dela, esse ID é único, então você consegue garantir que essa imagem vai ter essa imagem mesmo, e ela vai ter um tamanho. Por isso é interessante sempre otimizar o tamanho. Para executar um container, você tem o comando Dockerrun. No Dockerrun, você consegue colocar várias configurações de como o seu container vai ser rodado. Não especificamente em produção, você vai fazer desse jeito. Tem várias outras formas de você fazer isso, por exemplo, com Docker Compose, ou você pode deixar a carga do seu orquestrador de containers para rodar seus containers para você, e fazer isso de uma forma muito mais declarativa. Mas no caso desse exemplo aqui, simplesmente eu estou tentando rodar esse container, o traço D eu estou falando para ele rodar como um DIMO, então ele não vai travar meu terminal e vai jogar isso para o background. Esse traço P é para exportar portas, então normalmente é um mapeamento, do mesmo jeito que acontece com volumes. Nesse caso aqui não tem um volume, mas você está mapeando a porta do seu host para uma porta dentro do container. Pode ser que no ambiente que você está fazendo o deploy, a porta que você quer usar dentro do seu container não está disponível no seu host. Então você consegue mapear outra porta do seu host e mesmo assim manter a porta que você espera dentro do seu container. Isso às vezes pode ser muito útil. Você pode passar esse traço E, são variáveis de ambiente, então eu posso falar, por exemplo, se é debug ou não, e outras configurações que são interessantes. Até o TullFactor app incentiva que você use configurações por forma de variáveis de ambiente, por ser uma coisa fácil e simples de parciar, e que praticamente toda linguagem tem suporte. Aí você fala a imagem que você quer rodar junto com a versão, e por último um comando que você quer rodar. Quando você cria uma imagem, você pode criar essa imagem já com comando padrão. Então se eu desse um docker run sem esse comando, ele podia rodar para mim. Mas como eu dou esse comando, ele vai sobrescrever esse comando de entrada e fazer o que eu quiser. Caso esse comando seja uma coisa que termina, seu container também vai terminar. Então, por exemplo, se eu chamasse um eco ou alguma coisa, simplesmente ele ia subir o container, ia dar eco lá dentro e ia morrer. Então, quem for brincar depois, ter certeza que quando você roda seu container, que o seu comando não vai sair, caso você espere que ele não saia. E aí, no final de tudo isso, se tiver tudo certo, ele vai pegar e vai criar um container para você também com um hash, e ele é imutável. Simplesmente, se o seu container morrer e você precisar subir outro, não vai ser esse mesmo container. Você vai ter que... Se você der um docker run, ele vai subir outro container novo, e se você tinha colocado alguma coisa de dado dentro dele, ele vai ser perdido. Como eu falei, é interessante você guardar as imagens que você gera em algum lugar. Seria uma prática muito ruim, toda vez que você fosse fazer deploy da sua aplicação, você ter que entrar lá no seu servidor pelo SSH, aí você vai lá, clona seu repositório e dá build de novo. Imagina você ter que fazer isso em uma escala grande. Seria completamente impossível. Então, você consegue ter um artefato da sua aplicação, e a partir disso, você consegue tanto dentro do seu cluster, que ele pega essas imagens quando você precisar, e tira muito essa dependência de você ter que estar logado na máquina para fazer o deploy das coisas. Isso aqui você pode incorporar no seu... no seu pipeline de CICD, e simplesmente você não precisar colocar a mão nisso. Ele vai fazer o build da imagem para você, e se você quiser, você pode até colocar para ele fazer a deploy automaticamente para você, dependendo da sua ferramenta de CICD. Então, para cada camada que ele... para cada camada que a sua imagem foi gerada, ela vai ter um hash, e eles podem ser comparados, então, caso esse hash já exista no seu registro, ele não vai ser jogado lá de novo. E é isso. Algumas dicas para a produção. Sempre usar a load balancer e um proxy reverso na frente, então, é uma prática muito ruim você pegar as portas do seu container e expor isso para o mundo. um proxy reverso e load balancer é muito mais robusto para você... cuidar da... cuidar não é a palavra certa. Mas garantir que algumas coisas não aconteçam com a sua aplicação, com algumas injeções de erro e coisas de segurança, servir arquivos que talvez não sejam tão interessantes, principalmente quando você está rodando uma aplicação Flash. Por exemplo, o Nginx é muito mais eficiente para servir arquivos do que você servir o arquivo diretamente do Flash. Também é muito indicado você usar um orquestrador de containers, como eu já tinha falado de algum deles. Está explodindo de aparecer orquestrador de containers, cada um com as suas vantagens e desvantagens. E isso vai muito da empresa de vocês, caso vocês forem adotar, qual vai ser o comprometimento de vocês para aprender, qual vai ser o tanto de gente que vocês têm para cuidar disso e cada caso é um caso. Então, vocês vão ter que estudar bem e entender qual é o caso de vocês. Existem também muitas boas práticas no caso de criar imagens, principalmente para otimizar tamanho, para otimizar segurança. Então, tem imagens que têm um hardening mais forte, é considerado uma boa prática quando o seu serviço não precisa de privilégios de root, porque ele não usa um usuário root dentro do seu container, para tentar cada vez mais mitigar vulnerabilidades dentro da sua aplicação e não deixar que alguém escale, consiga escalar pelos privilégios e conseguir fazer alguma coisa estranha lá dentro. Como eu falei, é uma ideia também interessante você criar volumes persistentes para os seus workloads serem stateless. Simplesmente, se você está com a sua aplicação rodando em algum nó do seu cluster, e simplesmente aquele nó parou de funcionar. se a sua aplicação tinha um estado, você já comprometeu a sua aplicação, porque você pode ter perdido. Por exemplo, numa transação que alguém está fazendo uma compra, você perdeu a compra da pessoa. Ou então, pensar no caso de um banco, você fazer uma transação duas vezes, porque você perdeu no meio do caminho. Então, é uma prática muito boa você separar os seus dados da sua aplicação. E criar imagens com responsabilidades pequenas. Então, pode parecer prático você pegar e colocar o banco junto com a sua aplicação no mesmo contêiner. Mas isso você está criando mais uma superfície de ataque, você está criando mais problemas que podem acontecer dentro da sua imagem. Então, se o seu banco quebra, ele pode quebrar a sua aplicação. E isso pode comprometer ainda mais a robustez da sua aplicação. Vocês podem encontrar mais coisas nesses links aqui. A documentação oficial do Docker é muito boa. Então, se alguém for pegar para aprender, eu recomendo fortemente a documentação. Ela tem muitos conceitos. Ela explica bem a fundo muitas coisas. E, às vezes, ela até chega a ser um pouco redundante, mas você costuma encontrar as coisas que você precisa lá dentro. Essa palestra também, Creating Effective Docker Images, ela é muito boa. Ela fala de várias outras boas práticas que eu não falei aqui. E que, de um jeito muito mais granular. Então, é interessante também ver, caso você se interesse. Então, é o Factor App, que eu já falei. O blog do Miguel Grimberg. O cara manja muito de Flask. Tem muitos tutoriais e muitas coisas. Então, para quem está começando e até para quem já está um pouco mais avançado, é legal ver o blog dele, que você consegue aprender várias coisas. E tem esses repositórios, Awesome Docker e Awesome Flask, que tem uma coleção de vários links e recursos e ferramentas e várias coisas que podem ajudar a sua vida na hora de usar Flask e Docker. Acho que dá para mostrar um pouquinho do código que eu tinha feito. Deixa eu abrir aqui. Obrigado. 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 Bom, deixa eu comentar aqui só. Primeiro eu posso mostrar o Dockerfile. isso aqui é um exemplo de um multi-stage build. Então, aqui você consegue importar de uma imagem, fazer várias coisas dentro dela e depois você importar dessa imagem que você acabou de criar aqui em cima e só usar as coisas que você realmente precisa. Então, nesse caso, é uma estratégia para você diminuir o tamanho da imagem no caso do Python. Opa, mó orientado. Você importa a imagem, copia os requirements para dentro dela, então, dá update no repositório. Então, o APK é o gerenciador de pacotes do Alpine. Então, você pode falar no cache para diminuir ainda mais o tamanho. Esse virtual aqui, você consegue dar um nome para essas dependências. Nesse caso, eu não preciso do Linux header, GCC, G++, mas todas essas coisas aqui dentro do meu container de produção. Então, eu estou instalando elas de um jeito diferente, porque depois que eu conseguir realmente dar build nas minhas dependências, eu posso simplesmente apagar elas e elas não vão estar mais no meu container que vai para a produção. Aqui são as minhas dependências que eu preciso. Eu estou criando um usuário que não é privilegiado. Vou mó orientado de novo. A partir desse usuário, configurando qual vai ser o time zone que vai ter lá dentro. Isso aqui é uma gambizinha para fazer o Python funcionar dentro do Alpine, senão ele explode. E aqui você instala as suas dependências da sua aplicação. E a partir disso, você só fala no usuário, você copia tudo o que você precisa copiar lá para dentro. E aqui, um comando simples, só para rodar o unicórnio, com a sua aplicação. Ah, isso aqui é um Docker Compose. É uma forma mais declarativa de você expor o que você precisa para a sua aplicação. Então, aqui você consegue colocar vários serviços. Então, você pode falar qual vai ser o seu, quais são as redes que ele vai usar, quais vão ser as áreas de ambiente que ele precisa, as portas que ele vai precisar exportar. Você pode colocar o seu banco aqui. Isso aqui é uma imagem padrão do Docker Hub. Então, você já tem um Mongo fácil para usar. Você consegue mapear volumes. Então, aqui nesse caso, eu não estou usando nenhum volume. Mas eu podia simplesmente... Eu estou usando o volume, só que é na minha máquina. De novo, em produção, isso não é interessante. Se a sua máquina quebrar, você perdeu seus dados. Então, é muito importante você usar volumes externos persistentes. E a network, simplesmente, é para eles conseguirem se comunicar. Então, pelo DNS interno dele, minha aplicação consegue encontrar. Quando eu falo esse database aqui, o Docker vai resolver esse hostname para mim e vai rotear o tráfego para o Mongo, que é o que realmente vai estar rodando lá. Eu estou com essa aplicação rodando aqui. Então, tem dois containers. Tem o container do Mongo. E tem o container da minha aplicação. Elas estão rodando aqui, mas elas estão isoladas no meu computador. Eu posso até entrar dentro desse container. Dentro. Então, com o exec, eu consigo executar algum comando dentro de algum container que está rodando. Esse é o id dele, então ele sabe. Mas eu podia, por exemplo, colocar esse nome dele aqui. Simplesmente eu vou rodar no SH. Agora eu estou dentro dele. Eu não tenho... Aqui eu não tenho... Eu estou completamente isolado do meu host. Eu não tenho nenhum controle sobre o que está acontecendo por baixo dele. Simplesmente eu estou isolado como se esse fosse o meu SO. E esse é o meu ambiente. Beleza? Aí um pouquinho do código. Tem uma configuração do banco. Simplesmente aquela função que eu tinha mostrado para conectar. Um pequeno modelo só falando qual é o id que tem lá no XKCD. O título. A URL dessa tirinha. E a URL da imagem para eu conseguir mostrar lá. Só um exemplo bem besta mesmo. Aqui. 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 Isso aqui é um factor de aplicação. Então, aqui eu consigo importar tudo o que eu preciso. Criar meu app. Colocar as configurações que eu preciso dentro dele. Quando é que está com o banco. Criar minhas rotas. E retornar. Aqui eu coloquei meus handlers. Simplesmente faz as coisas. Só uma pezinha simples. Então, tem aquele handle que eu tinha mostrado para vocês. Eu consigo cadastrar também novas tirinhas. E também pegar elas pelo ID. E só uma função, que é um decorator, para tratar as receptions. E. É basicamente o que a gente tinha para falar para vocês. Alguma pergunta? Você falou da utilização de Prox reverso. Você fica obrigado ao seu Prox também estar em um Docker? Ou você consegue enviar algum sinal? Por exemplo, quando, num caso, você está subindo novos Docker, ser registrado como o upstream do Nginx, por exemplo, que está fazendo o balanceamento da sua aplicação? Não. Não necessariamente ele precisa estar dentro do Docker também. Pode ser o caso, por exemplo, no seu servidor, você tem o Nginx, que ele vai ser o controle de todo o tráfego para onde vai dentro do Docker. Então, você vai exportar as suas portas dentro do seu... do seu servidor, mas você não vai expor elas para fora. O Nginx vai fazer a porta entre todo o tráfego que vem da internet e indo direto para o seu container. E você gerencia ele. Mas também é uma boa prática você colocar isso dentro de containers que você tem toda a facilidade de configuração e conseguir fazer isso de um jeito mais simples. Você já tem um Docker rodando. Só para esclarecer mesmo, você mostrou aí o Docker File, Docker Compose, tudo, e as suas configurações de ambiente estão tudo lá. Na aplicação Flask em si, tem alguma coisa que você... alguma limitação que você encontrou para usar com Docker? tem alguma dificuldade, tem alguma coisa que tem que ser diferente de uma aplicação que vai rodar direto? O que você recomenda? Basicamente, a ideia do Docker é ser indiferente do que está rodando lá dentro. Então, se você consegue se adequar, que você consegue ver seus logs, você consegue ter todas as suas dependências lá dentro, é como se você estivesse rodando em qualquer máquina com todas as dependências que você precisa. No meu caso, eu não tive nenhum problema do Flask com Docker. Uma coisa que foi meio chata foi pegar essa manha de você fazer as configurações, às vezes usar um ambiente um pouco diferente, que no Alpine você não conhece os pacotes, ou ter alguns problemas que você encontra por problemas de dependência. Todo mundo acha que mexe com dependência, acaba se sentindo que nem um hamster correndo numa rodinha. É um negócio muito chato, você resolve uma coisa, você quebra outra. Mas, no caso do Flask, o Flask em si eu nunca tive nenhum problema dentro do Docker. Opa, minha pergunta seria parecida com a do Bruno, só que em relação ao de Unicorn. Se você teve alguma dificuldade também para rodar dentro do Docker, para escalar, para ter performance, alguma coisa parecida. Eu, na verdade, já tive uns problemas com o Unicorn, sim. Eu não sei se é bem por causa do Docker, mas, às vezes, ele dava uns críticas ao timeout. Simplesmente, ele parava de responder e ele começava a morrer toda vez. Não sei se era no caso porque eu estava usando o worker do G20, eu tentei outros workers, mas, às vezes, o Unicorn se comportou comigo de alguns jeitos inesperados. Mas, não consigo ter certeza de falar que foi por culpa do Docker. Hoje em dia, eu não costumo usar muito o Unicorn. Normalmente, eu uso o WSGI, mas, você tem que ver meio que o que facilita para você. É muito mais fácil você rodar o Unicorn, puramente em Python, é muito mais fácil instalado que outros. Mas, depende das suas necessidades. Oi. Você mostrou o exemplo usando o Pyne como base para a imagem do Docker. No caso de você usar essas imagens em um ambiente de produção, como que você trata as atualizações de segurança da imagem base? Como que você fica sabendo que tem uma nova versão dessa imagem base para você fazer o rebuild? E se é com o rebuild mesmo que você trata? Qual é o grau de confiança que você pode ter em quem mantém essas imagens base em relação aos quesitos de segurança? Bom, a primeira pergunta é de se manter atualizado. Eu, sinceramente, não sei. Basicamente, eu tenho que ficar esperto, ver quando sai alguma atualização e tentar fazer isso. Provavelmente, tem ferramentas. Eu não conheço, ainda não fui atrás disso. E quanto à segunda pergunta, você, de fato, não pode confiar. Tem várias imagens que são, por exemplo, o Debian é suportado pela comunidade do Debian e várias outras. Mas, também tem várias imagens que são disponibilizadas por várias outras pessoas. Então, é muito importante, se você está usando uma imagem pública, que você inspecione como ela foi feita. Normalmente, ela tem o repositório do GitHub, por exemplo, do Dockerfile dela. E você inspecionar isso, e é muito mais seguro você pegar esse código do Dockerfile e colocar você mesmo no seu registro privado ou colocar no seu usuário e começar a criar mais confiança nas coisas que você tem. Mas não é uma boa prática você simplesmente pegar uma imagem e achar que ela vai ser segura. Última pergunta. Bom, primeiro, parabéns pela palestra. Muito boa mesmo. Como você deu umas dicas de como manter imagens pequenas, por exemplo? Você tem alguma dica de como escalar as aplicações Flask dentro de Docker em prod para aumento de consumo, de carga, essas coisas assim? O que vocês usam? Algumas dicas? Uma das coisas que te ajuda bastante a escalar é principalmente usar um orquestrador de containers. Nele você consegue, de um jeito declarativo, falar. Por exemplo, eu quero que tenha três instâncias, cinco instâncias da minha aplicação dentro do cluster. E ele vai garantir para você que esse número de instâncias vai estar lá dentro. E também precisa um pouco que a sua aplicação se adequar a ela ser status. Então, você não pode esperar que todas elas se conectem, por exemplo, no mesmo volume e todas comecem a escrever em cima das mesmas coisas. Então, você tem que, quando você está fazendo sistemas distribuídos, você começar a se preocupar em como você vai fazer a sua aplicação, cuidar de muitas coisas, tentando acessar as mesmas coisas ao mesmo tempo. Bom, obrigado, Felipe. Depois, quem tiver mais dúvida, pode procurar ele. Agora a gente vai ter o horário do almoço. Oi? Sim, para voltar a uma e meia. Tem até uma e meia. Reiterando, a gente tem o desconto no restaurante Flor da Chapada, que fica aqui no mesmo quarteirão. É um quarteirão, um pouquinho aqui para baixo. Mas aqui na região tem outros restaurantes. Fiquem à vontade. Uma e meia a gente volta. E é isso. Aplausos. Aplausos. Aplausos.